Mas agora eu queria falar sobre o caso do ex-senador de Roraima, o Teumário Mota. Que história é essa que nós acompanhamos ontem? A informação que a gente tem agora é de que ele foi preso, o ex-senador por Roraima foi preso ontem à noite no município de Nerópolis, em Goiás. Ele é suspeito de mandar matar Antônia Araújo de Souza, que foi baleada na cabeça no mês de setembro. Ela era mãe de uma das filhas dele, que acusou o ex-parlamentar de tentativa de estupro em meio a uma campanha de reeleição ao Senado no ano passado. E aí ele fugiu, começou uma procura por ele, encontraram ele, foi preso ontem à noite. E a gente vai descobrindo mais histórias a respeito disso. Tem uma reportagem agora, na nossa página, falando que os executores usaram a fazenda de Teumário Mota para treinar tiro, é o que diz a polícia nas investigações. Uma fazenda de propriedade do ex-senador foi usada como um centro de treinamento para disparos de arma de fogo, de acordo com a polícia. Os homens que mataram Antônia Araújo, mãe da filha de Teumário, treinaram um tiro ao alvo numa fazenda do ex-senador. Essa informação é da polícia civil de Roraima. Ele foi preso ontem. Ele seria testemunha, a mulher que foi morta, ela seria testemunha nesse processo em que a filha de Teumário o acusa de tentativa de estupro. Ele nega o envolvimento no crime. O nome da operação Caçada Real faz referência ao nome da fazenda do político. Duas pessoas ainda seguem foragidas. O que a gente pode falar desse assunto, hein, Sakamoto? Começo com você agora. Sobre o envolvimento desse ex-senador, acusado pela própria filha de uma tentativa de estupro, manga matar a ex-mulher, a mãe da filha, e ainda a sua fazenda foi um centro de treinamento de tiro ao alvo. É inacreditável, né, Fabíola? Porque a gente vai lendo a capivara do senador, né? E eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça, na verdade, é que, claro, tem todo um processo, tem investigações contra ele, e tudo isso precisa ser resolvido, né? Não pode ter uma condenação prévia de ninguém. Agora, avolumam-se as evidências, né, de que o teu Mário Mota era uma pessoa que não tinha o mínimo de qualificação para a política. É claro que o pessoal que está nos acompanhando agora vai falar, Sakamoto, pô, mas imagina a quantidade de desqualificado que está no Congresso Nacional. Bem, uma coisa é desqualificado. Outra coisa são pessoas que são incompetentes, corruptas, tem todas as categorias possíveis e impossíveis na política brasileira. O que a gente está colocando aqui, e confirmadas as investigações, é que é uma pessoa capaz de tentar estuprar a própria filha e de matar a ex-mulher, né? É um nível, na verdade, que ultrapassa todas as outras possibilidades, e isso diz muito a respeito, inclusive, da política, né? O que a gente está, na verdade, produzindo como política, o que a gente está produzindo como representantes políticos, e o que a gente está, na verdade, perpetuando nesse processo, né? Através do voto. Eu não estou querendo culpar a pobre população, né? Por conta do que aconteceu, né? Eu não estou querendo culpar a população por quê? Pelo que... Por conta disso, culpar a Roraima pelo que aconteceu. Agora, ao mesmo tempo, né? Isso tem que ser colocado em cima da mesa. Em quem as pessoas estão votando? Por que alguém vota em Teomário Mota? As pessoas votam em Teomário Mota porque ele era bolsonarista, né? Porque ele abraçava o bolsonarismo, porque ele abraçava o presidente, e abraçava tudo que o ex-presidente da república significava, né? Era por isso que se votava nele, né? Ou era por conta da que as pessoas caíam no discurso, muitas vezes, violento do Teomário, e abraçavam também, compactuando com boa parte daquilo que ele defendia? Ou as pessoas votavam por voto de cabresto? Ou as pessoas votavam porque simplesmente eram orientadas a votar e não tinham outra opção e não estão nem aí, porque o que importa é que a política não vale nada, né? Vamos lembrar também que lá atrás, o Teomário foi um dos investigados por conta daquele caso do dinheiro na cueca, né? Lá naquele caso que envolveu o Chico Rodrigues, né? Então, tem tanta coisa que envolviu o Teomário no meio que o doido era ele estar ainda, sabe, circulando na política, ele ainda ser uma pessoa que tinha acesso a círculos, que fez campanha eleitoral, né, do ano passado. Isso é uma coisa inacreditável, que você pegar uma pessoa como esse ainda estava solta. Eu não sou um abolicionista penal, assim, mas eu também não sou uma pessoa que defende a prisão como solução primeira para as coisas. Só que, neste caso aqui, a gente não está lidando com um caso que é possível e passível de ser resolvido simplesmente através de punição de serviços da comunidade ou a privação de algum direito. Estamos falando de uma pessoa que ocupou um cargo de senador da República, que voltou a ser, que era apoiador, né, um grande apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era um risco para a sociedade brasileira. E isso, na verdade, diz muito sobre a gente, tristemente diz muito sobre a gente e sobre a nossa incompetência, tal qual diz sobre a violência do senador. E você, Josias, como é que você analisa esse episódio? É gravíssimo, né? A gente está falando aí de mais uma violência contra a mulher. A gente vê, é um caso clássico ali, né, porque o cara, ele vai, ele está sendo acusado, ela é testemunha, manda matar, manda matar. E isso acontece às claras. E isso envolve um político brasileiro, né? Um poderoso. E aí? E aí? O teu Mário Mota, ele mandou matar a ex-mulher três dias antes de um depoimento que ela prestaria à Polícia Civil de Roraima num caso que envolve a tentativa do teu Mário de estuprar a própria filha. Então, veja a qualificação do personagem. Manda matar a ex-mulher que prestaria depoimento dali a três dias num caso que envolve a tentativa dele, teu Mário, de estuprar a própria filha de 17 anos. Esse personagem já foi vereador, estava no Senado Federal, já frequentou vários partidos, esteve no PDT do Ciro Gomes, esteve no PTB do Roberto Jefferson. Agora está aí num partido chamado PROS, que se fundiu aí a outro. E, neste caso específico, o que se nota é que o eleitorado de Roraima cometeu um ato de justiça. Aqui, neste caso, o teu Mário será julgado, espera-se que seja condenado, está preso agora, espera-se que seja condenado, porque os crimes são hediondos. se você considera um pai tentando estuprar uma filha, mandando matar a ex-mulher, olha, são procedimentos inqualificáveis, portanto, muito fácil qualificá-los. Quanto mais inqualificável é um ato, mais fácil é qualificá-lo. Este personagem, ele merece toda a desqualificação do ponto de vista criminal. E o eleitor de Roraima teve a sabedoria de sonegar ao teu Mário um mandato novo. E o mais deplorável nesse episódio todo, depois de todos os crimes verificados, é que o valentão, na hora em que o cerco se fecha, ele sempre foge, ele fugiu, foi para uma cidade dos fundões de Goiás, Nerópolis, se escondeu na residência de uma amiga, e foi alcançado pela polícia graças a uma denúncia anônima. Então, o que se espera é, primeiro, que o eleitor tenha um pouco mais de cuidado na hora de escolher os seus eleitos. Esse caso lembra muito um outro caso de um sujeito absolutamente desqualificado que chegou à Câmara dos Deputados e o Debrando Pascual, só que foi eleito pelo Acre, está lá na região norte, mas não é o mesmo estado do teu Mário Mota. Esse Hildebrando, Fabiola, ele matava pessoas e ele próprio, não mandava não, ele próprio esquartejava com uma motosserra. Então, é preciso que o eleitor tenha o cuidado para não enviar personagens desse tipo para o legislativo, porque, em tese, são representantes da sociedade, e não creio que o eleitor queira ser representado por gente